Oi, o Vavá fechou o meu dedo. Vem, Vavá. Você tem que ter o cuidado. Na verdade, você que não teria que fechar a porta, né, Vavá? Ah, ela é toda uma ignorância nesse carro. Meu Deus, eu preciso de uma... Acho que ela tá malhando, viu? É esse aqui, o esquilha do meu papai, é? Só um lugar um pouquinho mais pra frente. Oi, Vavá. Vavá, é peão, Vavá. É o seu homem de peão. Aham, é os seus peões, os nossos peões. Cadê o meu de um peão a gente? O outro também é um peão, Vavá. Você chega sim, Vavá, vou te ensinar. Tudo funcionário do seu pai e do pai da... E aí, meus peão, vem cá. E aí, meus peão, vem cá. Aí, Vavá. Aqui é tudo peão do... 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 Do...